Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estudando aqui o Tudo na Paz, professor Rafael Oliveira, Física, primeira série. Nós vamos estudar um aprofundamento no capítulo 1 e 2. Vamos estudar a questão da velocidade. O que é velocidade? Velocidade é a relação entre o espaço e o intervalo de tempo. Dado pela relação, que é conhecida como VM, velocidade média, é ΔS sobre ΔT. O Δ significa o quê? Variação. E a aceleração média é a grandeza física responsável pela variação da velocidade. A velocidade pode ser positiva, então a aceleração vai ser o quê? Acelerada. E se a velocidade for negativa, vai ser o quê? Retardada. Certo? E aqui em cima, se você se mover em relação ao retroagindo, vai ser o movimento retrógrado. E à medida que você anda para frente, vai estar sendo o quê? Progressivo. Para a nossa vida, nós temos que escolher o movimento progressivo. Ou seja, andar sempre para frente para ter uma velocidade positiva, com bons pensamentos, com bons hábitos, com bons costumes e boas ações, para que nós possamos sempre criar a energia do bem a nosso favor. Beleza? E aqui em cima, nós temos que fazer o movimento retrógrado. Mas, lógico, dentro do equilíbrio. A direção, né? Colocar uma direção para nós, onde nós queremos chegar. E o sentido, né? A gente tem uma força, né? Que nos leve para frente. Tá? Mas falando em física, o vetor é o quê? Modo, direção e sentido. Nós temos também a grandeza escalar. A grandeza escalar, quando é o quê? Representado por um número. Certo? Vamos escalar. Densidade, temperatura, medida de capacidade, etc. Certo? E nós temos o movimento circular uniforme, né? Que isso já é o capítulo 2. Você tem o movimento circular aqui, né? A trajetória circular. Você vai ter o quê? A trajetória é uma circunferência. Ou seja, a curva da trajetória é uma circunferência. Certo? Roda gigante, por exemplo, como ela se move em formato circular? A velocidade vetorial é constante. Em módulo, variável, direção e sentido. Então, você vai ter aqui sempre a tangente. E você vai ter a aceleração, o quê? Voltada para o centro. Aí você vai ter esse cara aqui para o centro. E você vai ter a tangente. E você vai ter para cá. E você vai ter para cá. Certo? A aceleração tangencial é nula. E a aceleração centrípeta é constante em módulo, variável, direção e sentido. Certo? Então, o movimento circular uniforme. Não existe a aceleração tangencial. Só vai existir somente a aceleração, o quê? Centrípeta. Certo? Porque é voltada para o centro. E nós temos a aceleração centrípeta. Que é V ao quadrado sobre R, né? Que nesse caso aqui, a fórmula mais utilizada para o cálculo da aceleração centrípeta é aquela que relaciona o quadrado da velocidade com a trajetória. A velocidade é metro por segundo. R é o raio trajetório em metros. Tá? Para fins de conversa, de análise, o professor somente deseja que vocês entendam o conceito. Depois vocês fazem as continhas, né? Como tem sido feito por aí. Certo? Então, nós chegamos na nossa revisão no capítulo 1 e 2. Tá? Um grande abraço. Bons estudos, né? Vocês leem a apostila. Acompanhe a aula que vocês certamente vão conseguir fazer uma boa prova. Beleza? Até mais. Qualquer coisa, só nos procurar. Tchau. Tchau. Tchau.